Música Cai a noite escuro, a rua me chama Viro a esquina e rumo a qualquer lugar As luzes da cidade ofuscam minha visão O vento sopra um acorde de violão Um copo de vodka em cima da minha mesa Um beijo da garota tira minha tristeza Os carros correm todos em várias direções Sinto a revolta em todos os corações Não tenho hora pra voltar Vou até onde o meu corpo aguenta Não tenho lugar pra ir Talvez eu possa ficar por aqui Não procure uma razão Se não quer sair Fique em casa então Mais uma noite Todos se reúnem A noite vai começar Vejo dois caras Brincando ali no mar Sinto o alto quente Subir pra minha cabeça Se eu pego ou me agarrar Antes que eu me esqueça Meu braço vibra com o soco que eu tenha Rapaz, porras, não acertam ninguém Daqui a pouco a polícia vai chegar Corra se escondendo ou brincar Até o sol raiar Não tenho hora pra voltar Vou até onde o meu corpo aguenta Não tenho lugar pra ir Talvez eu possa ficar por aqui Não procure uma razão Se não quer sair Fique em casa então Mais uma noite Mais uma noite Não tenho hora pra voltar Vou até onde o meu corpo aguenta Não tenho lugar pra ir Talvez eu possa ficar por aqui Não procure uma razão Se não quer sair Fique em casa então Não Mais uma noite Só 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 mais uma noite